E aí meu aluno, tudo beleza? Tudo na tranquilidade? Estamos aqui de volta para mais uma aula, onde temos aqui um multímetro, tipo um perímetro aqui, certo? Com essa garra, e nós vamos estar utilizando justamente para testar continuidade. Quando você pega um dispositivo, certo? Dispositivos em comandos elétricos, né? Seja em instrumentação, certo? Sensores da vida, né? Seja em instalações elétricas, preriais, né? Você vai ter justamente, meu aluno, que saber se aqueles contatos daquele dispositivo é normalmente aberto ou é normalmente fechado, né? A gente tem normalmente essas duas classes aí. Normalmente aberto, que a gente chama de NA ou NO, o O é Open, certo? Ou normalmente fechado, NF, fechado ou NC, close, ok? E nos dispositivos aí, contatores, disjuntor, botoeira, certo? A gente vê isso, a gente vê isso. Então, quando você tem assim, ó, a numeração, ok? Quando você tem a numeração 1, 2, a gente sabe que é um contato normalmente fechado. A corzinha é normalmente vermelha. Terminou em 3, 4, terminou em 3, 4 é um contato normalmente aberto. Ou seja, se ele está acionado aqui, esse aqui está aberto, ou seja, não deixa passar corrente. Esse aqui está fechado, deixa passar corrente. Veja uma coisa para os demais. Quando eu pego um contator, ele também vai ter isso, ó. Ou seja, um contator de força ou um contator auxiliar de comando. Ele vai ter numerações que a gente consegue identificar, né? Quando ele tem os contatos mais robustos aqui, a gente já viu em outras aulas, certo? Contatos de força dele são normalmente abertos, né? Entra aqui e sai aqui, os três são abertos, certo? Mas eles têm contatos auxiliares aqui em cima, ó. E contatos auxiliares aqui, ó. Esse aqui, né? 13, 14. E esses três de forças aqui, ó. Força auxiliar, né? Força aqui embaixo, ó. Força aqui embaixo. Auxiliares aqui em cima. Como saber se eles são abertos ou fechados? Novamente. Já falei disso em outras aulas, certo? Quando um contato, ele termina 3, 4, né? Como na botoeira lá, ele é aberto. Quando termina em 1, 2, ele é fechado, né? No caso do contator, o primeiro dígito dele, ó. Aqui está um pouco apagado. Mas o primeiro dígito, por exemplo, 13, 14. O primeiro dígito aqui vai dizer a posição dele, né? A posição dele aqui, ó. Está na posição 1, certo? Aí 13, 1, 1, né? Nessa segunda posição, seria 2 alguma coisa, né? Por exemplo, se fosse fechado, seria 2, que está na posição 2, desse lado para o outro, né? E 1, 2, dizendo que ele é fechado, né? Então, se fosse 20, 22, segunda posição, 1, 2 fechado, certo? E assim sucessivamente. A gente detalhou essa numeração, né? De contatores no nosso curso completo, certo? Aqui a gente vai se atingir justamente a como testar isso, utilizando o multímetro. Coloquei as ponteiras aqui, certo? Coloquei as ponteiras aqui, ó. Aqui no vermelho, certo? Não tem um símbolo de resistência aqui. E esse outro aqui, pretinho no comum. Ó. Como utilizar o multímetro, como amperímetro, como voltímetro. Teste de oportunidade bem detalhado também, a gente já viu em outras aulas o nosso curso completo, certo? Curso completo, né? Em DVD ou em videoaulas, pela nossa plataforma de ensino, certo? Pelo Universo da Elétrica, no nosso site www.universodaeletrica.com Ou, certo? Ou em kits de DVDs, certo? Kits esses que você pode adquirir conosco, entrando em contato. Com a nossa equipe. E chega diretamente na sua casa, certo? Além de muito conhecimento, aulas exclusivas, várias aulas exclusivas, passo a passo. Você ainda ganha certificado reconhecido, certo? Então, além das aulas, você ganha também um DVD de brinde, ok? Com um número para contato, né? WhatsApp, o número da Claro. 081992471164 E o nosso e-mail O nosso e-mail Universo da Elétrica Arroba gmail.com Entrou em contato, a gente Diz a você como fazer para adquirir os nossos kits, né? Automação, comandos, brindes e Projetos e instalações elétricas, certo? Aulas, várias aulas exclusivas E além do kit, né? Você vai poder tirar dúvidas comigo online ao vivo. Ok, meu aluno? Tranquilo? E além de tudo isso, faz parte de um projeto social, ok? Então, vou deixar aqui bonitinho Para você ficar namorando com os DVDs aqui, ok? Aí perceba, vamos voltar para a aula, certo? Coloquei aqui teste e continuidade, ó Certo? Teste e continuidade aqui Tranquilo? Teste e continuidade Ó Vou agora ver se está funcionando Fez o barulhinho, não fez? Pronto Se fez o barulhinho Está dando continuidade, né? Então, para ver se é normalmente aberto Ou normalmente fechado Eu venho nos contatos Dá um zoom aqui, camarada Por favor Eu venho nos contatos aqui, ó Deixa eu colocar ele aqui, certo? Venho nos contatos aqui, ó E vou testando, certo? A numeração está meio apagada mesmo, né? Vou testando, ó Esse aqui eu não dei continuidade Então ele é um contato no momento o quê? Aberto, certo? Ou seja Se eu botar uma tensão aqui Ela não sai aqui Se eu injetar a corrente aqui Ela não sai aqui do outro lado Ok? Já Esse outro do lado Fechado Normalmente fechado Aberto, fechado Fechado novamente Aberto, certo? Ó Contato aberto Ok? Então eu tenho aqui um contator Onde eu tenho, né? Dois contatos abertos aqui Que é o normal, né? E os dois no meio Fechado Certo? Normalmente aberto Significa que Ó Normalmente aberto Ele não está acionado Quando eu injetar Corrente na bobina dele, ó Ele vai comutar Ou seja Vai O aberto Vai fechar, ó Injetei Injetei tensão, né? Aí ele vai, ó Esse aqui A bobina vai puxar Percebeu? Estava aberto Fechou E o que estava fechado agora Ficou aberto Não é assim que funciona o contator, né? A gente já falou em outras aulas Então você vê aí Até o princípio de funcionamento Do contator, certo? Para os contatos de força lá embaixo Do mesmo jeito, ó Ó Coloquei de um lado e do outro, certo? Está aberto Com o motor fechou É pelos contatos de força Que vai passar a tensão para o motor Por exemplo, né? Os contatos de força, né? Aqui do mesmo jeito Esse contator, ó Aqui Contato de força Ó Aberto Aberto Aberto, né? Se eu quiser esse outro aqui Contato auxiliar aqui do lado, né? 13, 14 Termina em 3, 4 Eu já sei que ele é Aberto Ok? Então, ó Quando Eu simulando aqui, ó Simulando, né? Clicar aqui, certo? Segura aqui, câmera Valeu Ó Simulei aqui A tensão na bobina dele Ele foi ir com o motor de contatos, né? Parou de chegar a tensão Ele volta ao normal Mesma coisa Para esse outro contato aqui Esse outro Contatou aqui Certo? Para o disjuntor Como é que funciona? Ó Ligado Desligado, né? Certo, ó Tem um disjuntor aqui, ó Ligado Desligado, né? Quando ele está desligado Quer dizer que ele não está passando tensão Então, se eu colocar aqui Ele vai estar aberto Não é assim? Ó Liguei Está fechado Dê um curto circuito Por exemplo, ele vai Abra o circuito Ok? Então, simples assim Testar a continuidade Testar se os contatos estão bons Ou ruins Certo? Pegando aqui Ó Pegando aqui, meu aluno Justamente, ó Para você não estar dormindo na sala Vamos acordar, hein, meu aluno? Vamos acordar Perceba o seguinte Vamos aqui, ó Eu quero aqui, justamente Testar os contatos aqui Certo? Perceba Ó Quero testar esses contatos Um, dois Não disse que era fechado Ó Um, dois Fechado Três, quatro Aberto Se eu pegar aqui, ó Estou no três, quatro Certo? Estou no três, quatro Pedi para o cameraman apertar aqui Aperta aí, cameraman Ó Conto no três, quatro Ele já Como estou, ok? Então é isso que acontece Mesma coisa para os demais, certo? Beleza, meu aluno? Tranquilo? Então A gente viu aqui Teste e continuidade Indico você Adquirir nossos cursos completos, certo? Seja Em DVDs Ou seja Pelo nosso Site, ok? Onde você vai poder também Emitir certificado De participar de nossos Projetos sociais Para você, meu aluno Um meu forte abraço Do seu amigo professor Jatos Caetano Até o próximo vídeo Até a próxima aula Valeu!